Música Bem-vindos pessoal, muito boa tarde Bem-vindos ao Oficial Star, que sejam muito avisos Que o dia hoje é quarta-feira, bela quarta-feira É o dia da virtude, aquele que está a meio, o melhor Tivemos na praia hoje de manhã Tivemos na praia e como foi? Todos juntos, foi espetacular Todos nos? Não, nos não Alguns sabe Mas por acaso estivemos numa praia que fazem nudismo Vimos um senhor Por acaso é verdade Vimos um senhor aí nos seus 60 Na flor da idade, é uma idade boa para se mostrar tudo Enfim, sem disputar Era um senhor, portanto alguns membros da nossa equipa Nomeadamente o sexo feminino Ficaram oi, o que é que está a passar ali? E ficamos assim É verdade Mas já há muita gente na praia, o que é uma coisa Já há muita gente muito preta É verdade É verdade Olha, parece que em Beja estão 40 graus, verdade? Só Nós aqui também damos a meteorologia Está a cerca de 30 graus em Lisboa 22 em Aveiro e quantos é que estão em Lisboa? Viseu estão para aí uns 24 Ok Não sei, não faço ideia O tempo vai estar, não sei Como é que vai estar? Hoje temos um belo programa Sim Vamos ter vários convidados Vários Muitos nossos Vamos ter vários Vamos ter vários 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 Vamos receber o Cristófos Correia da amiga para fazer uma visita é para onde está muito gira verdade no visual ela teve ensinar a ter estilo que era normal que ela tinha agora que assumir o seu estilo que hoje sinto um bocadinho jogadora de ténis não sei se não está tão bonita a nossa rita não sai a chata chila rita parece que em kardesha em vista de trás e depois tem aqui os pocos e vejam como parece que tem um não é sim senhor é nosso aqui em kardesha aqui em kardesha na verdade é assim eu ia dizer beijão mas beijão é uma e temos também um belo tema um tema que nos faz viajar até a nossa infância é pá que bonito porque recordar é viver recordar é viver bom basicamente o nosso tema é qual a tua memória mais antiga sim queremos saber qual é aquela coisa que a primeira coisa que lembras de existir basicamente porque eu conheço e isto é lindo eu conheço pessoas que disseram e eu não acredito e desafio-vos a vocês estiverem em casa e se vos acontecer a mesma coisa por favor liguem para cá e falem connosco que é a eu lembro-me a partir do momento em que saí do útero da minha mãe abri os olhos e lembro lembro-me estar lá com o médico para dar palmadas no rabo e dizer chora não sei o que foi que expirou então isto isto é como é que se diz National Geographic é muito assim fica a rota assim que sai da mamã começa a rota sai da mamã a primeira coisa que nós fazemos quando nascemos é arrotar pá não era dar arrotar é chorar qual arrotar eu acho que até levas palmadas no rabo se não se não chorar para chorar a Rita nasceu e arrotou se me puserem de pernas para o ar a bater no no que é que te acontece a arrota eu arrotava porque vim lá não 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 posso fazer o pino porque senão estou desvestida não quero pinar como diz aqui o Garrido tem uma criança olha outra coisa que as pessoas de outra coisa que as pessoas dizem muito é a dar à luz não está luz é para ir o termo técnico para ir eu uso muita palavra para ir olha a palavra que tu gosta de parir o anca paridadeira aquela moça tem uma boa anca paridadeira eu tenho uma boa que a paridade a casa acaso uma mulher e das coisas em que eu penso eu também tenho uma boa que a paridade eu tenho que encarar da gente por exemplo tem tem boa então o homem tem um homem tem 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 não tem se tiver ancas é mau se tiver uma anca paridadeira não é mau quer dizer não é mau não é mau é não é mau é a cena de um ao cada um com o corpo mas é raro não se encontrou assim muitos assim com uma anca paridadeira não é senão seria pronto mas é basicamente é isto nós queremos que vocês façam é que nos digam qual é a primeira memória que que vocês têm quando eram mais novos a primeira não é porque eu tenho várias memórias antigas só não sei muito bem qual é que é mais antiga aquela conta que eu gosto de ser mais para isto quando pisaram a cabeça não é seu irmão como é que se chama o teu irmão não é um escritor escritores ganda nuno isso é que foi a senhora tem que tem que conhecer logo um bocadinho não lembra nada não era recém-nascida meu irmão calcão quando eu tinha para aí seis meses de idade fiz fiz por isso é que ele é escritor e eu não sei que a rita está a ser penteada para este lado que ela tem aqui assim um grande desnível ao nível tem nada tem nada tem do crânio tem um bocadinho portanto só liguem para nós falem connosco a 21 4 4 3 4 8 5 2 ai mãe eu sei agora fazer isto com língua gestal então vai para lá para lá para lá para lá para lá para lá acho que acima já sei ok isto é assim isto vai lá é um todo arranque 2 2 1 4 4 3 não 4 4 4 5 2 8 5 2 8 5 eu sei está com um pouco está com um pouco está com um pouco está com um delay está com um delay desculpa não tenho não tenho e agora 2 1 4 4 3 4 8 4 7 é isso é é mesmo hoje não não temos cá portanto não é verdade adicionarem-nos adicionem-nos nós só adicionem-nos mas não falem conosco hoje está lá só o tipo está a ver também dá chato mas liguem só para estar a falar com as pessoas e para o lado onde ddtc cenas dessas e pronto já temos falem conosco facebook do telefone utilizando a hashtag CCLSTARCE queremos que nos digam qual é a vossa primeira memória ou mais antiga ou aquela assim mais antiga que os marcos sim mas exato é assim olha o rito qual é a tua primeira memória